Nós não escondemos nada de vocês, propositadamente. Pra enganá-los, como pode parecer. Mas é que nós não tínhamos certeza do que nós pretendíamos fazer. Nós não sabíamos se ia ser um retorno, uma coisa pra dar certo com o futuro, ou se ia ser apenas uma recaída, Márcia. Uma recaída com mais de 15 anos de atraso, mas uma recaída. Eu estava disposta a tudo. Mas o seu pai não. Ele relutou. Relutou, sim. E com razão. Porque eu... Eu fiz sofrer. Mas agora... Agora nós temos certeza de que nós queremos viver juntos. De que nós queremos fechar essa história. Você está me entendendo, não está? Você estava fugindo de mim, né? Eu... Eu andei afastada da escola, envolvida com tantos problemas pessoais. Eu sei que você está sabendo. Mas logo que eu cheguei aqui hoje, eu perguntei por você. Eu não ia deixar você ir embora pra casa depois das aulas, sem a gente conversar. Sem eu te dizer algumas coisas e... E mais do que tudo... Pedir que você me perdoe. Eu amo o seu pai. Eu quero que ele seja feliz acima de tudo, mas... Não apenas ao meu lado. Ao seu lado também. Ao lado do seu irmão. Você está me entendendo, não está, meu bem? Vocês são jovens. Mas já sabem que o amor está a cima de tudo. Hum? 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 Não está na aula por quê? Ah, não. Não vai me dizer que teve briga de novo. Minha filha, toma cuidado, filha. O vestibular está aí. Você não pode perder mais nenhum dia de aula. A Rosinha estava me falando que... O que foi, filha? Ela ligou de novo. Ela quem? A minha mãe? Eu não quero nem saber dessa história. Deixou um telefone. Pediu pra você ligar. Você acha que é ela mesmo? Só pode ser ela. É a única na ilha que eu conheço. O telefone... É daqui do Rio? Isso não me interessa. Não depois desses anos todos. Não tem nem curiosidade pra saber o que aconteceu? Eu sei o que aconteceu, minha filha. Eu sei o que aconteceu. Eu fui abandonado. Foi isso que aconteceu. Eu tenho mágoa. Uma mágoa enorme. Mas nem que eu viva cem anos eu vou conseguir esquecer isso. Ela te deixou por quê? Que merda que você fez que ela te deixou? Eu não fiz merda nenhuma! O chefe dela, onde ela trabalhava, o dono da fábrica se engraçou com ela. Ela era uma mulher, jeitosa, muito bonita. Ela se mandou com ele. Dono da fábrica? Industrial? Isso. Deixou a gente? E foi atrás de dinheiro, de luxo? Ô, minha filha. Eu vou entender se você quiser ligar. Procurar. Conhecer. Ela é sua mãe, filha. Pode procurar se quiser. Eu é que não quero mais. Mas eu... Eu não vou ficar chateado se você quiser procurar... Mas que eu tô preocupada com você, se você vai ficar chateado ou não. Tô um pouco me lixando! Eu vou embora! Eu vou ficar chateado ou não. Eu vou sair já! Eu vou parar o Meus doce! Amém.